do que nos outros quatro setes na partida de Uberlândia. Vamos então para o segundo sete, que começa com o time do Praia Clube sacando lá com a Claudinha. Paula Pequeno, Macris com uma das mãos e a Paula já tomou um bloco na cabeça. Muito consistente, muito forte nesse fundamento do Praia Clube. O Cássio ainda saiu olhando, deu aquela olhada pela provocada. Típica cubana. Ninguém ia deixar passar, né? Claudinha, mais um saque. Silvana, a bola rodou. Paula Pequeno distante da rede. Michele, Claudinha. Defesa no ataque da Valeus. Tem na sequência ponto de Paula Pequeno. E a rivalidade só aumenta, né? Paula também atacou, deu uma pequena provocada. Tudo igual, um a um. Prazer no ataque, olha o governo. E aí E aí